O aumento inesperado no preço do etanol nos postos de combustíveis de Aparecida de Goiânia assustou os motoristas. Na última semana sim, estava muito alto. O etanol chegou a 3,19. E não demorou muito para que chovessem denúncias no Procon Aparecida. Uma operação para fiscalizar os postos foi montada na última semana e segue até a próxima sexta-feira. O objetivo é autuar quem estiver praticando preços abusivos. Uma hora para outra aumentou o etanol de maneira absurda. Então nós estamos com as equipes na rua, nós vamos visitar todos os postos do município. Já visitamos mais de 50 postos e acredito que até o dia 30 nós vamos visitar todos os postos de gasolina do município. Foram mais de 50 denúncias. E assim que a operação fiscalização do Procon Aparecida começou, 43 postos foram autuados por estarem praticando preço abusivo do etanol. Agora, os donos de postos têm 5 dias para apresentarem notas fiscais. Caso contrário, pagaram multa de 7 mil e 200 reais. Segundo o Procon de Aparecida, a agilidade na operação das denúncias fez com que os altos preços fossem corrigidos imediatamente. É necessário que isso sempre aconteça para a gente poder pagar um preço justo. Já que a gente paga tanto imposto, eu acredito que tem que ter esse acompanhamento sim para a gente não ser lesado. A gente já paga tanto tributo. Até já. Até já.